Eu chego aqui a fazer o meu melhor. Eu sei que temos um time bom, que chegaram muitos jogadores de peso também, mas não só na fala, não só falando fora do campo, senão demonstrando dentro do campo, ajudando ao time, lembrando e sabendo que temos o melhor jogador do torneio brasileiro dos últimos dois anos, como o Neymar, então a gente tem que ajudar a ele. Mas estou feliz de chegar aqui, eu sei que a negociação não foi fácil, eu tive dois anos e meio no Cruzeiro, para mim muito bom, para a minha família também, agradeço o Cruzeiro também, eu não quero esquecer, mas agora é uma nova etapa da minha vida, então vou tentar fazer o melhor, e o melhor é ajudar o time a conseguir coisas importantes, e coisas importantes é ganhar títulos.